E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este é o curso de guitarra online. Vamos simplificar a questão do campo harmônico em tríades. É um negócio muito simples, é uma coisa que eu passo no curso de guitarra online. Quem tiver interesse em aprender isso mais profundamente, vai aqui na descrição. Tem o primeiro link, é o curso de guitarra online.net. Tá legal? Então é o seguinte, campo harmônico. O campo harmônico é derivado da escala maior. Vamos fazer uma outra escala maior, vamos pegar a escala de sol. Então a gente tem o sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido a essa escala de sol. Tá legal? O que acontece? A gente monta o campo harmônico através de quem? Dessas notas, pegando a tônica, a terça e a quinta. Então aqui, vamos pegar o sol. O sol tem a tônica, a tônica é o sol, a terça do sol é o si, então ele vem pra cá. E a quinta do sol é o ré. E ele vem pra cá. Portanto aqui, eu criei uma tríade. E aí eu vou repetir o mesmo processo com as outras notas. Lá, dó, mi. É uma outra tríade. Si, ré, fá sustenido. Dó, mi, sol. Ré, fá sustenido, lá. Mi, sol, si. E fá sustenido, lá e o dó. Portanto, a gente criou aqui, a gente gerou, sete tríades. Sete tríades. Tá? E aí a gente tem que jogar isso aqui no braço da guitarra. E aí no curso de guitarra online, tem um módulo em que eu falo exatamente sobre o campo harmônico, sobre como jogar isso aqui pro braço. E aí como é que fica? Primeiro, eu posso pensar a tônica de cada um. Então vamos pegar aqui, aqui pelo meio, né? Eu tenho o sol aqui. Então, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi e fá sustenido. E volto pro sol. E aí eu vou distribuir o restante das notas, ó. Sol, si, ré. Já é um arpejo, ó. Sol, si, ré, lá, dó, mi, si, ré, fá sustenido, dó, mi, sol, ré, fá sustenido, lá, mi, sol, si, fá sustenido, lá, dó, sol, si, ré. Então tu já pode praticar isso aqui. Olha que legal. Esse é o pensamento por notas. Tá sacando? Isso aqui é só uma gotinha no oceano. Tá legal? Se quiser aprender mais coisas, vamos fazer o curso de guitarra online, que aí eu explico como pensar dessa forma, analisando o braço através de notas, não simplesmente olhando as bolinhas e nem a tablatura. Tá legal? Então é isso aí, gente. Se inscreve no canal, conhece o curso de guitarra online, o link tá na descrição. Tem gente lá pra te receber no chat, se quiser bater um papo e tirar as dúvidas sobre o curso. E também tem meu WhatsApp na descrição, tem meu e-mail, tem o Instagram, tem a fanpage do Facebook, tem o Twitter, enfim. Tem vários meios de comunicações aí pra vocês entrarem em contato comigo. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.